Com todo o seu sucesso com o PLR Eu vejo que você tá com novos projetos Aí você pode falar um pouquinho pra gente Quais são os próximos planos O que você almeja Sei lá, dar spoiler Eu pretendo criar um banco digital Todo mundo vai usar esse banco digital pra pagar Teus anúncios aí, pra pôr nas tuas contas de anúncios Pra pagar teus funcionários Você vai gerenciar todo o teu dinheiro da tua empresa No meu banco digital, eu vou te ajudar com isso daí E o negócio é o seguinte, não vai ser só um banco digital Não é só pro marketing digital Eu quero focar, eu penso muito grande Eu procuro sentença em tudo que eu faço Então pra mim não vai ser uma surpresa daqui 10, 5 anos Não sei quando, e talvez nem seja com esse projeto Mas um dia eu quero criar uma solução que seja global Eu não quero focar só em alguma coisa Imagina o quanto de impacto positivo a Uber não gerou no mundo Quantas centenas de Milhões de empregos Quantas famílias possuem uma renda Que vem do pai que trabalha na Uber Que vem da mãe que corre na Uber Então assim, talvez eu consiga empregar Centenas, até mesmo milhares de pessoas Com esse banco digital Então assim, qual que é a intenção Criando esse banco digital? Eu quero ajudar as pessoas do mercado digital A princípio, tudo tem um começo Meu começo vai ser isso Focando as pessoas do mercado digital Depois eu quero partir pro mercado tradicional Ainda não entendo nada dele Mas não tem nada que eu não possa fazer Porque alguém já fez A Nubank foi criada, então foi criada O Bradesco foi criada Então eu quero focar pra esse setor bancário Porque eu vi muita oportunidade nesse setor E por trás de tudo isso Tem toda uma estrutura Tem centenas de milhares de empregos Que eu posso gerar Tem centenas de milhares de famílias Que eu posso colocar o pão de cada dia Na mesa delas Então é uma parada que Eu não me preocupo só comigo, saca? E eu ouvi palavras dos meus mentorados De Kaique, você mudou a minha vida Eu também quero ouvir de Kaique Se não fosse a tua empresa A minha família não teria Tipo, tal coisa, saca? Então eu tenho esse pensamento Isso daí tem muito valor pra mim Hoje em dia eu vou trabalhar E vou fazer o que for preciso Pra construir alguma coisa bem sólida E grande nesse quesito Compromisso público É isso aí Compromisso público Ah, esse podcast fica público Não, 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 não Não, não Não, não, não